... os produtos orgânicos, né? Na verdade, com todo esse incentivo, eu gosto muito da tradição caipira. Acho que assim, eu sou uma joanapolense nata, meus pais, meus avós tinham fazenda, né? E com tudo isso, quando a gente se falou em turismo rural, a maior festa da cidade é a festa de São João, né? E aí eu acabei acrescentando dentro da festa de São João uma rua caipira, onde os produtores, os proprietários das fazendas, dos sítios, eles mostram o que tem de melhor no turismo rural de Joanópolis. E foi o maior sucesso. Na verdade, quando nós criamos, como vai ser? Agora é uma briga pelos lugares, porque virou o melhor lugar da festa. Na verdade, a Secretaria de Turismo, ela tem um fogão de lenha e recebe os turistas, é muito legal. Então, essa é a nossa festa de São João. O lobisomem que a gente não deixa, né? É um folclore, um turismo imaginário que a gente usa muito. Uma coisa que a gente usa muito lá em Joanópolis é a casa de campo. A gente tem hotel, nós temos pousadas. Mas nós temos a casa de campo também, que é um diferencial. De você ir lá ao final de semana, conhecer o roteiro do turismo rural.